Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí, rapaziada, desde já se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho Rapaziada, começando o vídeo de uma forma totalmente diferente, é um ambiente totalmente diferente Então rapaziada, quero falar pra vocês o seguinte, a gente tá em uma nova fase, hoje é 17 de agosto de 2020 Então rapaziada, grave esse dia, tá? Hoje se inicia uma nova fase, uma nova mudança de atitudes e coisas Rapaziada, quero falar pra vocês, tô insatisfeito com algumas coisas na minha vida, com algumas atitudes minhas E a partir de hoje eu tô me comprometendo comigo mesmo, tá? E a partir de agora com vocês também, a mudar algumas atitudes, algumas coisas na minha vida Então acompanhem, tá? Não sei exatamente o que serão minhas novas mudanças em termos externos Mas alguns internos eu já sei sim, e é isso, falar pra vocês, pra vocês me acompanhando E é isso, hoje estou em uma tremenda correria, hoje já treinei de manhã, fiz análise de vídeo com o Gleb Fui fazer massagem, voltei, tô indo agora ver a questão do carro Tô indo ver também a questão da moto, que a moto tá indo pra pintar, inclusive vai tá aparecendo um vídeo pra vocês aí agora Esse vídeo que eu mostrei pra vocês aí é o vídeo da moto sendo mostrado, né? Pra vocês verem como é que ela tá e como é que ela vai ficar A responsável aí é a Alisson, tá? O Alisson vai deixar ela top E é isso, rapaziada, deixa ela com o Alisson pra ele pintar, vai deixar daquele jeito E o Alisson é responsável, então se ficar feio, é culpa do Alisson, tá? Vou deixar ela na mão do Alisson aí pra fazer, mas é isso O Alisson se garante vai ficar top, uma coisa top de verdade Então rapaziada, vem com a gente, vem acompanhando E é isso, vou também fazer uma entrega agora E acompanhar essa nova fase, esse novo ciclo aí, beleza? Tamo junto, valeu! Tá? Eu tô olhando aqui pra ver como é que tá, mas tá top Acabei de chegar em casa, tá? Não vai dar pra acompanhar hoje lá, não vai dar pra fazer Porque ele tá com vários trabalhos pra fazer lá, o cara lá da oficina Então vou levar a manhã logo cedo E outra coisa, sobre a questão da moto, a moto tá lá já pra pintar E eu vou falar com o Alisson pra ficar acompanhando, mostrando lá pra vocês Como vai ser o processo, tá? Então vou até mandar mensagem assim que eu terminar de parar de filmar aqui Beleza? Vamos acompanhando e... Chegando aqui em casa agora, eu pensei que eu ia ficar de buenas De buenas o quê? Quando eu lembrei, tem que fazer a atualização aqui das coisas da loja Pra quem não sabe, eu tenho uma loja, né, rapaziada? Tem uma loja virtual, então é isso Eu vou deixar organizar umas coisas aqui, tá ligado? Porque fica mais fácil Aí eu faço as coisas aqui Porque você tá separado aqui, tipo camisa P, camisa M, tá ligado? Eu chego aqui, pego Fica mais fácil de eu administrar, organizar Ver quantas tem, o que tem, tá ligado? Então assim, eu fiz esse espaço aqui só pra isso, tá ligado? É... Eu moro num quarto, pra quem não sabe Praticamente, tá ligado? E é isso, rapaziada Tô indo agora buscar pai, tá ligado? Que ele tá lá no trabalho Acabou de sair aqui agora E eu tô indo buscar ele lá Bora, Jana, bora, Jana Bora, Jana Bora, Jana Fala, Jana Fala, galera Fala, galera Bora, galera Bota bom, bota bom Aquele jeitão Bota bom Esse pô do som aqui naquele jeito Gostou dessa mulher que passou, hein? É da hora, é da hora Uhul Aí sim, meu novo investimento aí, ó, de casa O que você achou, mãe? Gostou? Gostei Fala teu, Fernanda Tá alimentado aqui, ó, aqui, já tá na mesa O outro também Pode sair meu café prontinho aqui, né? Respeita Não, quer Só disse que era bom, o quê? Ketchup com o quê? Um gostoso? É, nunca tinha... Eita, a Nordeste é diferente Nunca tinha comida, é uma delícia E só a Globo não gosta Fazer uma meditação agora, tá ligado? Tô em casa já Tô fazendo uma meditação com o Kelly Do Meditamundo O Chagana tá aparecendo aqui na tela Então, rapaziada, ela faz curso presencial Agora na pandemia tá fazendo um curso online Que são, se não me engano, oito semanas Eu fiz o curso presencial o ano passado E, gente, sério, é muito, muito, muito top O Chagana tá aparecendo na tela daí Entrem lá Conheçam o trabalho dela Que ela é incrível, tá? Não só porque eu fiz Mas eu conheço ela Ela é realmente incrível Muito top, muito top mesmo E é isso Gratidão, gratidão por tudo Pra dar pra vocês acompanhar Gratidão por ela tá passando esse conhecimento E é isso, rapaziada Acompanhem Vão lá no Instagram Confiram, beleza? E é isso, rapaziada Agora são oito Vai dar quase nove horas Acabou a meditação Não vou dormir Vou tirar foto das coisas na loja E é isso Não para, mano Não para Você tem que se colocar E ir em busca do que tu quer, tá ligado? Como eu falo Não para Não para, entendeu? Não para de buscar o teu melhor, tá ligado? Não para de buscar o que tu quer Não deixa nada Nem ninguém te parar Tá entendendo? Porque dizem, né? Aquela famosa Acho que vocês já ouviram falar muito sobre isso Que nossa maior briga não é fisicamente É internamente É espiritualmente Então, assim Tem forças lá fora que querem te parar Tem pessoas lá fora que estão Querendo que você pare Mas você não pode parar Você tem que correr atrás Você tem que ir em busca daquilo que você quer, tá ligado? Então é isso, rapaziada Não para Não pare mesmo, beleza? E vamos buscar o que é nosso Tamo junto Bom dia Bora, meu amigo Tá dormindo? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bola aí Já são oito horas praticamente Bola aí, meu senhor Acorda pelo amor de Jesus Bora, bora, bora Bola outra Vai, vai, vai para a mãe da lua Precisamos de aluguelas que não exista O Wi-Fi Tá escutando? Tá escutando? Fazendo um brinquedo aí Vamos a saber Esse negócio que faz o café Mano, isso é muito bom Porque tipo Bota só esse brinquedo de copo, tá ligado? E já Consegue fazer um café top Que eu tava tomando aquele café Nesse café também Você coloca água E depois você coloca pó Só tipo Esse é o que eu tava mais gostoso Tá ligado? De filho Você é a coisa Que você tá fazendo Que no final das contas Acaba Matando O seu bem-estar A sua autoconfiança De novo Entrando foto Mano, constância Lembre-se dessa palavra Constância É o que? É você fazer todo dia Não a mesma coisa Mas Coisas parecidas Por exemplo Você vai fazer o que você precisa fazer Todos os dias Pra você chegar Quando você quer Então Constâncias Acabei de tirar as fotos Já atualizei Já postei na loja Estudei manhã Acabei de lanchar E tô agora assistindo filme Mano, eu tava ali agora Acabei de terminar tudo E agora eu vou fazer o que? Eu vou O que eu vou fazer mesmo? Ah, sim Vou jantar na casa de mãe Tá ligado? Eu fico pensando Às vezes Eu preciso me concentrar Como eu tava um tempo Sem gravar vídeo Eu fico meio que perdido Em questão de foco Tá ligado? Às vezes eu fico pensando O que é que vocês vão estar pensando Sobre o que eu tô falando No momento que vocês vão assistir Deu pra entender? Tanto como é que eu fico Viajando, tá ligado? Só que eu preciso Dar muito presente Pra poder sair o melhor pra vocês Então É isso Vou lá na casa de mãe Agora jantar Respeito, meu cuscuz Na moral, pô Aí em São Paulo Vocês não têm esse luxo Não, mano Diga aí É sim Nós do Nordeste Vai, mami Que faz Respeito, olha É efeito de filme Mano, agora são 11h02, eu acho Mais ou menos Hoje é Pissa E mano É isso A vida é Frequência Constância Tô dormindo tarde De novo, tá? Não por nada Mas tava fazendo As coisas Adiantando E amanhã Vou acordar cedo E é isso É frequência É constância A galera Às vezes não vem Pô Às vezes sem rolê Tá ligado? E você fazendo as coisas Acho que você tá Tipo Só com o vento e brisa Só que não é mano A gente Tá ligado? A gente vive Tá ligado? Mas a gente faz Pra onde é viver Você é que entende Tá ligado? A gente se diverte Claro A gente também Não é Mas a gente trabalha Pra isso Tá ligado? Assim Às vezes eu conheço As pessoas Que Você vê Ela não rolê Esse Carmo Pô Massa Não sei o que Só que tipo A pessoa trabalha Muito pra estar Tá ligado? Então assim Às vezes É aquela famosa Você só vê A vitória Mas você não vê o caminho Você não vê o cara Que só passa Pra tal Ela tá Tem o que ela tem Então assim Você começa a ver E começa a ver Pessoas de sucesso Pessoas que chegarem Em um lugar Pessoas que tem coisas Pessoas Grandesas Eu tô falando Milionários Mano Pessoas Influentei Não só Em termos financeiros Mas Tá ligado? Tão feliz Com o que elas Tão sendo Mano Não é nada Eu tô falando Bens materiais Bens materiais É só um detalhe Tô falando Sobre Ser feliz Sobre estar satisfeito Com você mesmo Tá ligado? Então é isso Você pode entender E saber Que Você tá sendo O melhor que você pode ser Pra você mesmo É assim Ver nas pessoas Bem sucedidas Que Elas têm Esse Buscar Esse querer Essa vontade Alucinante Mano Isso é muito foda Isso me inspira muito Em várias pessoas Como espelho Tá Tô buscando isso Tô correndo atrás Do meu E só pode É para de olhar A vida dos outros Correr atrás Do nosso Porque É isso Se não correr Ninguém vai correr Se eu não fizer Ninguém vai fazer Então é isso Mano Busca Trampa Faz acontecer Mano Inclusive O lema Meu lema É faça acontecer Eu decidi Que seria Uma lema Eu acho lindo Top Acho lindo Mano Eu tô pensando Fazer um tatuagem No pescoço Em breve É Faça acontecer Porque mano É isso Faça acontecer Como que vamos Amanhã A gente até Quando Logo Cedo Vamos Bom dia Bom dia Bom dia Mano Eu já acordei Um pouco mais tarde Tá ligado Fui dormir Agora são sete horas Praticamente um pouco mais Tá ligado Mais ou menos aí Tipo seis horas e pouca mais Mas dormindo E Quase que são um pouco mais Até porque hoje Eu tenho poucos compromissos Agora de manhã Só tenho mais compromissos Na tarde Então Eu já estava muito Assim Tipo Acordar de manhã Não tenho muita precisão Não Então Acordei agora Vou tomar café Normalmente eu acordo Vou fazer Rolê e tal Mas hoje eu Acordei Escolar de gente Agora Vou Tomar café Depois vou Seguir A agenda ali Depois vou treinar Fazer um treino É isso Vamos E olha esse dia Como tá top Olha esse céu Espero que eu só lembro De Só me ver na cabeça Uma piscina Na moral Rapaziada Acabei de treinar Agora tá ligado Acabei de postar Uma foto também No Instagram Pra quem não me segue No Instagram Tá aparecendo aí na tela Me sigam lá Acabei de postar Uma Uma herengue Com a legenda assim Muitos querem Poucos fazem Tá ligado Muitas pessoas Querem Pô tem um corpo legal E tal Quer fazer Quer ter um Sei lá Um chefe da hora E tal Só que às vezes Não faz Tá ligado Então assim Isso aí É com qualquer coisa Na vida Lembrando Também Que soa assim Tá Muitas coisas Eu ainda preciso melhorar Tô melhorando Claro Ninguém é perfeito Igual O Cristiano Ronaldo Mes fala Se você acha Que é perfeito Nunca será De fato Tá ligado Então É isso É pra querer Melhorar Então É isso Rapaz Acabei de treinar É Os Só trein Tá aqui Ainda Tá ligado Tá no chão Aqui Eu vou começar A aguardar Agora E Lanchar Vou dar um estudado Ainda Atarde Vou levar o carro Lá pra ver Nossa Que eu falei E é isso Rapaziada Seguimos Fazendo Acontecer Valeu Rapaziada Essa é a minha loja Tá ligado Aqui ó Respire.story 120 E 80 seguidores Tá ligado Mano Fico feliz Tá ligado Por ter Essa galera Seguindo a loja Tá ligado Galera comprando Tem várias coisas Tá ligado Tem Se liga Tem roupa Para criança De processo Infantiz Tem conjunto Que é feminino Tá ligado Ó Tem camisa masculina Camisa feminina Boné Mano É Tem várias coisas Na loja Então rapaziada Quem não segue Na loja Segue Tá Fica por dentro E é isso rapaziada É constância Como eu falo Eu vou ficar falando Isso várias vezes Porque realmente É isso Tá ligado A gente vê que Todo dia postando Tem uma Tem uma venda Todo dia Pelo menos Pelo menos Uma venda Todo dia Então assim Você vê que a frequência Faz com que você chegue Nos lugares Faz com que você chegue Onde você quer Assim como Ler Você lendo Todo dia um pouquinho Que você vai Ler Vai chegar A algum lugar Então rapaziada Isso eu aprendi Daí um vídeo Que eu assisti Sobre Então rapaziada O que eu falo Pra vocês É o seguinte Mano Você quer começar Alguma coisa Não querem começar A ler Ah pô Vou começar A ler Meia hora Não Começa a ler Duas linhas Se compromete Duas linhas Por dia Duas linhas Agora tem que ser Todos os dias Você vai lendo Ah Vou fazer Três dias Na semana Vou ler Beleza Duas linhas Nesses três dias Aí Tipo Duas linhas Na segunda Duas linhas Na quarta Duas linhas Na sexta Mano Isso vai fazer Um efeito Muito grande Tá ligado Isso chama-se Mini hábitos Tá ligado Depois que você Tiver Totalmente Seguro Daquilo ali Que ele já virou Um hábito Pra você Você vai começando A aumentar De duas linhas Você passa pra três Ah já saio Posso aumentar De duas Pra dez linhas Depende Tá ligado Depende Se você tá Com força de vontade E se você tem Força de vontade Suficiente Pra manter Esse hábito Não adianta Você ler Dez linhas Hoje Amanhã Você não lê nenhuma Tá ligado Então assim É melhor você ler Todo dia um pouquinho Do que você ler Um dia sim Um dia não Ou você fazer um dia sim Um dia não Dependendo do que for Claro né Então assim A constância Tá ligado Constância E constância E eu vou falar Sempre isso Porque isso mudou Minha vida Tá mudando E eu sei que vai mudar Muito mais Tá ligado Eu cheguei aqui Eu tava aqui E fazendo um pouquinho Eu cheguei aqui Um pouquinho A constância me levou Até aqui Então pra me chegar aqui Eu vou manter Na constância E vai Vai chegando Tá ligado Tchau Tchau